32017720, tem um telespectador da Bahia, o Ivo, ele falou que lá na Bahia tá chovendo, gente. Olha só os baianos fazendo inveja pra nós aqui em Goiás, que aqui tá quente, tá calor, muito quente. O Maurício, de Presidente Venceslau, também tá participando pelo 32017720. A Rafaela, da Cidade Jardim, também. Obrigada, Rafaela, pela audiência. O Cosmes Juarez, do Parque Ateneu, também ligadinho aqui. Que nosso vizinho aqui da TV Brasil Central, obrigada, pessoal, pela participação. E falando em chuva, em calor, gente, feriado. Ontem, feriado, hoje, quarta-feira, tá muito quente aqui em Goiânia, quente mesmo. Eu não me lembro de ter passado tanto calor assim nos últimos anos. E o calor não impediu que muita gente fosse ontem, né, pras ruas aqui de Goiânia participar das manifestações políticas. No 7 de setembro, cada grupo defendeu o que acha correto pro Brasil neste momento, né. E o Pedro Rabelo vai contar pra nós. Em Goiânia, o 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foi marcado por manifestações pró e contra o governo federal. No centro da capital aconteceu o tradicional grito dos excluídos. A repórter Camila Teixeira esteve lá pra ouvir os participantes. Esse governo, hoje, tem deixado o nosso povo a morrer de fome, sem emprego, sem educação. E pra nós, estudantes, é fundamental estar nas ruas hoje. É um dia de luta. Como há 27 anos, o grito dos excluídos e das excluídas ocupa as ruas de todo o Brasil, pedindo, nesse momento, participação popular, comida, dignidade, vida, terra, teto, trabalho, renda e democracia. Já a repórter Jaqueline Moura acompanhou a outra manifestação. A da população que foi às ruas vestindo verde e amarelo para demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A principal pauta é a nossa liberdade de expressão, que vem sendo cerceada aí nesses últimos dias. Apenas para o pessoal de direita, né? O pessoal de esquerda fala o que quer, não tem nenhuma restrição contra isso. Então, queremos o nosso direito condicional de liberdade de expressão e queremos a contagem pública total dos votos impressos. E eu estou aqui hoje lutando pela minha pátria e dando exemplo para os que estão vindo atrás, as outras gerações, fazer o mesmo. Não podemos nos calar, não podemos. Chega, chega. Mesmo em um dia de muito calor, o feriado de 7 de setembro contou com muitos manifestantes nas ruas de Goiânia, cada um defendendo o que acha correto. O governador Ronaldo Caiado, nas suas redes sociais, celebrou o dia da independência do Brasil com essa mensagem. É importante destacar que a gente vive numa democracia, né, gente? É importante ter opinião e também respeitar a opinião do próximo com manifestações sem tumulto, sem briga, sem ataques, defendendo aí cada um a sua opinião.